O céu está no chão, o céu não cai do alto ao claro a escuridão O céu que toca o chão e o céu que vai no alto dos lados deram as mãos Como eu fiz também, só pra poder conhecer O que a voz da vida vem dizer, que os braços sentem e os olhos veem Que os lábios sejam dois rios inteiros, sem direção O sol é o pé e a mão, o sol é a mãe, o pai de sol é a escuridão O sol se põe e se vai, e a voz se põe, o sol renasce no Japão Eu vi também, só pra poder entender Na voz da vida ouvi dizer, que os braços sentem e os olhos veem E os lábios vejam dois rios inteiros, sem direção E o meu lugar é esse ao lado, o céu no corpo inteiro Do meu lugar, hoje o seu lugar, é o meu amor primeiro O dia e a noite, as quatro estações O céu está no chão, o céu não cai do alto ao claro a escuridão O céu não cai do alto ao claro a escuridão O céu que toca ao chão, o céu que vai no alto Dois lados deram as mãos, como eu fiz também Tudo bem, só pra poder conhecer Só pra poder conhecer O que a voz da vida vem dizer O que é a voz da vida vem dizer O que os braços sentem e os olhos veem O que a voz da vida vem dizer E o meu lugar é esse ao lado, o seu no corpo inteiro Dou meu lugar, pois o seu lugar é o meu amor primeiro O dia e a noite, as quatro estações Que os braços sentem, que os olhos veem Que os lábios sejam dois rios inteiros Sem direção Que os braços sentem, que os olhos veem Que os lábios veem dois rios inteiros Sem direção Que os braços sentem, que os olhos veem Que os braços sentem, que os olhos veem